O evento foi realizado com a proposta de promover e incentivar a qualidade de vida. Sabendo disso, o Albino Peiter se inscreveu para participar da quarta edição da Corrida Acorpato. Eu tinha começado nove anos atrás por recomendação médica, né? E aí descobri que tem algumas habilidades para corrida. Mas durante a pandemia fui parando, né? Fui diminuindo e agora estou voltando aí. Praticamente depois de três anos sem competição, me preparei um pouquinho e estou voltando. Mas de novo voltei porque a saúde estava piorando outra vez, né? Então, assim, recomendo que para não deixar cair a saúde aí, mantenha-se em atividade. Agora eu completei 59 agora esses dias, né? Então daqui para frente quero competir cada vez mais. Sempre nas categorias agora, logo logo na categoria dos 60 anos, né? Então vejo que tem muito colega aí de rua, de competição aí que está com 60, 65 anos e são uma verdadeira inspiração, né? Então queremos se manter também na atividade aí. A organização tinha o propósito de atrair entusiastas do esporte e iniciantes. Por isso ofereceu dois percursos, de 5 e 15 quilômetros, para o público masculino e feminino. Um evento que movimentou as ruas centrais da cidade logo cedo. Cerca de 1.100 participantes estiveram nesta edição. A gente fica muito feliz de promover a saúde no município de Pato Branco e região. Então é um evento super positivo para quem gosta de corrida, para quem gosta de esporte, para quem quer começar no esporte. Esse é o significado. Esses gritos emocionados do pessoal é que vale muito a pena. Paulo Henrique Tumeleiro vem se dedicando ao esporte e desta vez conquistou o quarto lugar geral. A prova de 15 quilômetros da Corpato é um desafio muito grande, porque é um percurso bem desafiador e com bastante sobe e desce. A gente treina todo dia, treina o diário, mas é um desafio muito bom, muito bacana. A gente está preparado para competir e foi muito bem conseguir ficar em quarto colocado geral no 15KM. Tatiana e Raquel da Silva é de Guarapuava. Ela esteve competindo em Pato Branco, no seu portfólio, a experiência de duas Olimpíadas. Sou da prova de 3 mil com obstáculo. Eu participei das Olimpíadas de Tóquio e agora da França também. Eu vim com a intenção de correr um pouco mais devagar, porque falaram que o percurso era bem difícil. Tem bastante subida, mas eu gostei. E está um clima bom. E as meninas ali, fui com elas até a primeira volta. Depois soltei o ritmo e consegui conquistar o primeiro lugar. A quarta edição da Corrida Acorpato reuniu atletas locais e da região. A Associação dos Corredores de Pato Branco tem 15 anos de história e desde então trabalha para o desenvolvimento do esporte, motivando a prática de atividades físicas, promovendo eventos como este que unem a comunidade, com a integração dos atletas e celebra a modalidade, a saúde e o bem-estar.